49 empresas começam a oferecer a vistoria veicular em Goiás. O motorista vai poder escolher qual o melhor local para fazer o serviço. Para isso, o interessado precisa fazer agendamento. Basta entrar no site do Detran, detran.gov.br, clicar na aba Veículos, depois Agendamento de Vistoria e escolher a cidade onde você mora e a empresa da sua preferência. As vistorias eram feitas apenas por uma empresa, que tinha exclusividade do serviço desde 2015. Mas no final de 2020, o modelo de concessão foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a livre concorrência era bem mais benéfica para o cidadão. O preço da vistoria, que hoje tem um limite de R$ 108,00, pode ficar ainda mais barato, além do processo também ser mais rápido. Nós podemos também diminuir o tempo de espera, tendo mais empresas vistoriadoras para realizar as vistorias das transferências de veículos por todo o estado. O mecânico Wilton Jones conta que uma vistoria demorava cerca de 15 dias para ser realizada. Ele comemora a possibilidade de mais agilidade na prestação desse serviço. Isso já passou da hora de acontecer. Isso tem para quem trabalha com veículo, compra, vende, até para o usuário comum que vai lá, compra o seu carro, precisa de estar transferindo. Isso já tinha que ter acontecido há muito tempo. A vistoria veicular é necessária sempre que o motorista precisa transferir a propriedade do veículo, mudar de cidade, de estado e quando a nota fiscal do carro zero está vencida há mais de 30 dias. Além das 49 empresas que já começam a operar agora, outras 100 estão em fase de credenciamento. A expectativa é que em dois meses o número de postos de atendimento no estado chegue a 300. Quem tiver interesse em emprestar esse serviço precisa seguir alguns critérios. Existem critérios nacionais e critérios estaduais. Ela pode ser uma empresa nova, ela não precisa ser uma empresa antiga, ela precisa ter um vistoriador credenciado junto ao Detran, ela precisa ter uma empresa, um sistema de TI credenciado que faz o link junto ao Detran para trazer uma segurança maior jurídica para essas transferências, impedindo assim carro adulterado, veículo roubado. Nós estamos buscando a melhoria para o cidadão, com uma segurança jurídica maior, com controle maior via tecnologia de informação, para que não haja fraudes.